Demonstrativo Vem, ela vem chegando pra vencer Pra lutar muito mais por você Antônia Salles, Deputada Estadual Demonstrativo, vem, vem Quando a hora chega, já sabem quem confiar Na deputada que trabalha por você e por mim Estamos juntos, Antônia Salles, vamos até o fim E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 Demonstrativo E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 15122 Demonstrativo 15122, é Antônia Salles, Deputada Estadual Pra luta continuar Pra luta continuar no vale do Juruá até a capitão Demonstrativo 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 E é só digitar e depois confirmar 15122 E votar com coração